Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes do sangue do cordeiro Para que tenham direito a árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Está chegando o grande dia, creia meu irmão É realidade, isto não é ficção Tudo já nos mostra que está chegando o fim Desperta a nação porque Jesus já vem aí Muitos te enganando e perdendo a salvação Querem só status e a melhor posição Vivem de aparência só praticando o mal Mas vai prestar contas lá no juízo final Está chegando o apocalipse Para muitos será muito triste Quem não deu ouvidos a voz do Senhor Vai se arrepender, pois vai ser grande a dor Mas a igreja estará no céu com o noivo Porque foi fiel Eu sei que estarei ali juntos Vamos adorar ao rei do universo Ele é o leu de Judá Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim A promesa vai tocar O céu vai se abrir E num riscar de olhos A igreja vai subir E todo aquele que nele tem essa esperança Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Está chegando o apocalipse Para muitos será muito triste Quem não deu ouvidos a voz do Senhor Vai se arrepender, pois vai ser grande a dor Mas a igreja estará no céu com o noivo Porque foi fiel Eu sei que estarei ali juntos Vamos adorar ao rei do universo Ele é o leu de Judá Ele vem aí Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim A promesa vai tocar O céu vai se abrir E num riscar de olhos A igreja vai subir Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim Está chegando o fim A promesa vai tocar O céu vai se abrir E num riscar de olhos A igreja vai subir Eu vou subir O meu noivo O meu noivo Vem aí Vou subir E num riscar de olhos O céu vai subir Obrigado.